Agenda Touro de Ouro Bom dia e bom domingo, Brasil. A primeira semana de abril vai ter a divulgação de vários indicadores de atividades no Brasil. Sai o PMI de março, que vai nos mostrar a temperatura da nossa economia no mês passado. Sai a produção industrial, venda de carros e dados do crédito. O Banco Central vai divulgar ainda os números do setor externo. Entre os dados de inflação, o destaque é para o IPC-FIPL e o IGPDI. Na Bolsa, a gente vai ter a divulgação da primeira prévia da nova carteira do Ibovespa B3, que vai valer a partir do dia 6 de maio. Na quinta-feira, dia 4, eu vou estar em Natal para uma palestra no evento Futurice 24 da CDL. É um evento de empreendedorismo, inovação e negócios. Nos Estados Unidos, a semana está recheada de dados do emprego. Na sexta, vai sair o pai de todos os indicadores econômicos, o PELOS. Dados do emprego do cidadão urbano americano. Na terça-feira, saem os números dos empregos criados, chamados JOLTS. E na quarta, sai o ADP, que é considerado uma prévia do payroll. Encomendas à indústria, balança comercial, gastos com construção e PMI, são outros dados que saem na América essa semana. As falas dos diretores do Banco Central americano vão ser monitoradas de perto pelos investidores. Na Europa, a semana vai ser mais curta, ainda por conta do feriado de Páscoa, que tem na segunda-feira. Por lá, está prevista a divulgação da inflação ao consumidor e inflação ao produtor. Também saem vendas de varejo, taxa de desemprego e os PMI. Os PMI saem sempre que vira o mês, tá? Na verdade, eles saem a cada 15 dias. Sai o cheio e a prévia. O cheio e a prévia. Por isso, são chamados de alta frequência, tá? A reunião da OPEP+, para decidir sobre a produção de petróleo, está programada para o dia 3 de abril, quarta-feira. Na China, começa na quinta-feira o feriado do festival Xingming. E as bolsas chinesas não abrem quinta e sexta. Não vai ter minério de ferro esses dias. Na agenda chinesa, estão previstos apenas os PMIs privados. E, para finalizar, o mercado vai continuar monitorando as duas guerras, a crise imobiliária na China, os ataques no Mar Vermelho e os ruídos políticos no Brasil. Eu sou o Paulo. Tenho um lindo domingo de Páscoa em família. Uai, Torio! Uai, Torio! Agenda Touro de Ouro